Vamos experimentar aqui uma configuração nova, isto vai abanar, vai, 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 e vou com o equipamento vestido para depois voltar, tenho os calções por baixo das calças e estou com o equipamento para depois vir sem ter frio à noite, e de maneira que, ah, pude montar, e até já. Tchau. 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 E pronto, chegamos, até já